Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Só vim passar aqui e comunicar uma coisa com vocês, né? Porque eu parei e pensei muito. É o motivo da minha ausência que tá acontecendo. Então pra mim isso é mais uma batalha que eu tenho que enfrentar na minha vida. Eu já matei tantos leões na minha vida e estou viva até hoje. E só tenho que agradecer vocês que têm me ajudado muito, que são minhas amigas, meus amigos, estão sempre me apoiando, me ajudando em orações, o que for. Sempre tá deixando mensagem pra mim. Mas eu vim comunicar a vocês, gente, que em um momento eu tô com muita coisa assim acontecendo na minha vida que eu não sei o que fazer. Só Deus sabe o propósito que Ele tem na minha vida, eu não sei. Eu não queria expor meu problema pra ninguém, porque eu tenho que dar satisfação pra mim e Deus, né? O que eu tô passando. Mas eu devo dar explicação a vocês, porque vocês ficam perguntando, perguntando. Então, gente, eu... No momento, gente, eu já passei por várias batalhas depois do que tá acontecendo, né? Meu marido desempregado, eu que tenho que tá correndo atrás pra sustentar a casa. Ele é rodoviário, infelizmente ele não tá conseguindo. Se aparecer alguém de coração bom quiser ajudar um emprego a ele, eu vou agradecer muito, tá? Mas é tipo assim, gente, atualmente, deixei a minha comunidade explicando o meu sumiço, mas tá ficando pior pra mim. Eu estou com problema nas minhas duas mãos, tá? Está tudo dormente. Tudo dormente, eu não consigo... Os meus movimentos são esses dois dedinhos. Já fui, tenho que fazer um tratamento, tá? Se não melhorar, eu tenho que fazer um exame, tá? Esse tratamento eu tenho que tá fazendo todo dia. Então, no momento, se não der resultado, eu tenho que partir pros exames, que eu tenho que ver por que tá causando essas coisas nas minhas mãos. Tô sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu tenho que, quando eu esquento a mão, eu tenho que enfiar a mão dentro de uma luva, né? Pra poder esquentar o calor da luva, pra eu poder não sentir dor. Então, pra mim, gente, isso tá tendo muita dificuldade pra mim, porque eu não tô entendendo o motivo das minhas mãos estar querendo parar. E muita gente vai me perguntar, mas você já foi o médico? Já sim, gente. Então, é o seguinte, eu tô seguindo. Tô mandando eu fazer vários tipos de coisa, pra eu poder movimentar minhas mãos, tá? Mas tá difícil. Então, tipo assim, aqui eu não tô vindo botar muito vídeo, porque eu fico mais no meu Instagram e no meu Instagram, porque eu tenho que vender meus panos de prato, eu tenho que vender meus artesanatos, porque é disso que eu vivo. Tá? Então, gente, tá sendo muito difícil pra mim. Eu já passei por cada coisa na minha vida, então esse é mais um que eu tenho que passar. Eu não tô pedindo nada a ninguém. Eu tô pedindo ajuda, sim, a oração, que me dê força, que vocês estão aí do meu lado. Então, pra mim, gente, tá sendo uma batalha todos os dias, todos os dias. Eu não quero que ninguém sinta pena, porque se eu tô passando por isso, eu tenho um propósito que Deus tem pra mim. E eu só tenho que agradecer que eu posso acordar todo dia, botar o pé fora da cama e tomar meu café nesse cantinho, que eu sempre estou aqui, tá? Então, já apareceu umas encomendas de crochê pra mim, fiz o orçamento, só que a cliente achou caríssima, né? Não entende, porque, tipo assim, gente, eu posso ir fazendo, tipo assim, tá sendo difícil fazer crochê, né? A máquina tá ali, tinha um passo a passo que eu tinha que gravar pra vocês, mas é tipo assim, me desanima com tudo, com tudo, assim. Tem hora que eu falo, por quê? Por quê? Por quê? Porque minhas mãos, as minhas mãos, é o meu trabalho. Então, isso tá acabando comigo. Da hora que eu fico chorando, mas aí eu prefiro... Chega. Eu paro e penso em Deus, que Ele tá no controle, que não vai deixar acontecer isso comigo. É muito... Vocês sabem que a gente é igual, tipo assim, visões, pés e mão. Se você não tiver, vocês estão me entendendo. Então, isso pra mim, gente, trabalhar com as minhas mãos, é a coisa mais importante na minha vida. Fora também, tipo assim, eu tenho um problema nas minhas visões, né? Mas as visões estão dando pra mim isso. Tirou o óculos, acabou, Shelly. Mas as mãos, gente, é a coisa mais importante. Então, tipo assim, eu tô só pedindo que vocês tenham um pouco de paciência. Tem muito vídeo aqui no canal que vocês podem assistir, que tá chegando agora. Tem muito passo a passo aí, tá? Então, tipo assim, eu não quero me afastar daqui, eu vou tentar semana que vem sentar na máquina, fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar parada. Aí tem que tá fazendo terapia na mão, uma dor insuportável, mas eu tenho que aguentar a dor. Tenho que aguentar. E... Tipo assim, essa aqui, gente, não tá tanto igual essa. E essa aqui é o trabalho. Essa aqui é o trabalho. E essa aqui, gente, é a de apoio. Essa tá mais de todas durmente. Dormente, dói muito. Parece que tem uma faca enfiando na minha mão. Entendeu? Então, por isso que eu vim comunicar isso a vocês. Vocês têm um pouco de paciência. É... Eu agradeço muito o carinho de vocês, gente. Tipo assim, eu não tô nem entrando muito aqui no YouTube. Eu até comentei isso com a Alice. Eu falei, não tô entrando muito. Eu não tô visitando o canal das minhas amigas que me ajudam. Porque eu não tô com cabeça. Eu não tenho cabeça pra ver vídeo. Essas coisas. Eu paro aqui, sento. Fico analisando, paro e peço. Outra coisa ali que eu poderia fazer fuxico. Até falei com ela. Mas eu não tenho cabeça pra fazer fuxico. Porque eu fico preocupada do que tá acontecendo na minha vida. Porque, tipo assim, depois que aconteceu tudo isso, gente, parece que tá um montão. Eu já passei por coisas piores e sobrevivei. Mas eu tava sozinha na minha vida. Hoje não. Eu tenho meu filho pra me carregar. Então, isso pra mim tá sendo a coisa mais difícil. Porque sozinha você se vira. Que eu até falei. Se eu estivesse sozinha, eu já tinha ido o mundo. Mas eu sozinha com meu filho, eu não vou largar. Que Deus me deu ele. É a minha bênção. Então, ele é tudo na minha vida. Então, gente, ore por mim. Um pouco de paciência. Eu quero vir aqui e dizer assim, Ai, gente, graças a Deus, eu tô bem. Eu não quero vir falar coisas ruins pra vocês, tá? Então, tipo assim, quem já passou por depressão, címero do pânico, já tentei suicídio várias vezes, estou aqui de pé dando testemunho pra vocês. Então, mais um que eu posso vir aqui e dizer assim, eu venci essa batalha e de minhas mãos está perfeita. Eu creio que eu vou conseguir. Então, gente, quem me vê no Instagram, eu vou estar lá postando meus pães, minhas coisas. Quem me vê no Instagram, meu Facebook, meu WhatsApp também, porque eu sou uma vencedora, sou uma batalhadora e eu mereço ser vitoriosa, né? Então, gente, eu agradeço o carinho de todo mundo por isso que eu vim dando a satisfação. Eu não queria passar essa mensagem pra vocês porque eu não quero ver ninguém triste, tá? Então, essa camisa aqui, né, é mulheres e aqui atrás está escrito não sei se dá pra vocês verem. Então, é isso. Tá bom, gente? E o próximo coisas boas eu espero que vierá pra mim. Gente, um beijo no coleção de cada um de vocês, assiste os meus vídeos, tá? E compartilhe. O Shelly vai agradecer muito, tá? Beijo.